Música Atenção para os ingredientes da nossa primeira receita que é um tabule Um pacote de trigo para kibe Cebola Limão Pepino japonês Tomates Hortelã Salsinha Cebolinha Azeite e sal E a receita do nosso kibe cru Um quilo de patinho moído Pimenta síria Pimenta do reino Trigo para kibe Azeite e sal Anotados os ingredientes, vamos começar a nossa receita É bem importante esse passo a passo que eu tenho para você Água gelada em uma das nossas cumbucas Fundamental Vou pegar aqui as cebolas Já cortei em metades Para que eu possa colocar ela na água gelada E ficar por aqui soltando a sua acidez É bastante importante esse processo aqui Eu vou usar essa cebola tanto para o kibe cru Para deixar as pétalas E vou também picar Como você vai ver Para nós fazermos Confeccionarmos o tabule Essa outra cumbuquinha Aqui eu já estou guardando Já vou levar para cá Deixa descansando Essa outra cumbuca Eu vou colocar o trigo Para ir com um pouco de água Gente, para o tabule E para o kibe As pessoas costumam colocar água quente Eu não coloco água quente Porque pré-cozinha O trigo e não fica legal Você coloca água fria Ele vai crescer Vai ter um crescimento Aqui tem mais ou menos Meio quilo De trigo Vamos lá Deixa essa água incorporar bem Olha só gente Ele já começa a crescer instantaneamente Prontinho Vamos escorrer só um pouco dessa água Aí Tá prontinho aqui Já vou Vou conversando com vocês Vou te avisar o que acontece Olha Trigo tem dois tipos aí no mercado Que você consegue Tem o trigo grosso Que é um trigo que você confecciona Uma fritura com costelinha suína Ou costelinha bovina E fica muito bom E esse trigo fino Que é exatamente Para você fazer o tabule E o kibe cru Beleza? Vamos trabalhar então Com o nosso tabule Já começar Esse passo a passo Que eu vou mostrar para vocês É muito importante Tá? Tem que fazer dessa forma Para que você consiga Ter um tabule saboroso Muito bom Vamos pegar a cebolinha Eu vou mostrando para você Você vai me acompanhar Outro detalhe Tabule não vai alface Tá bom? Porque ele cria água Esse é o problema Então vamos lá Você viu que ficou um pedaço Da parte branca Eu vou tirar esse pedaço Deixei assim de propósito Para que você veja Presta atenção Então o corte Tem que ser paciencioso Tem que ser isso Não pode ser grosso Tira a uniformidade E o sabor do tabule Aqui vai os segredinhos Que você vai notar a diferença No tabule que você vai fazer Tá beleza? Dá uma olhada aqui Tô de volta Nossa cebolinha já cortada Já cortei um pouco Nesse intervalo Opa Deixa aqui Não tem problema Acontece Já cortei um pouco Você pode observar Esse corte Que ela é bem fininha Essas dicas Que eu tô passando A vocês São muito importantes Porque Esse aí é o sucesso De um bom tabule Porque fica sequinho Não cria água Nada Então O corte Dessa maravilhosa salsinha É mais ou menos Dessa forma aqui Tem que ter paciência E devagar E você complementa depois Olha Vou terminar assim Quer ver? Vou mostrar já pra vocês O outro passo É esse movimento aqui Pra concluir O corte A picada da salsinha Tá? Tanto salsinha Quanto cebolinha Gente É muito bom Olha só como ela fica Ela fica fininha E não solta água Lave bem Esses Esses produtos Essas verduras Lave bem Coloque um pouquinho De água sanitária Numa Numa bacia Com água E deixe de molho Um pouquinho Antes de você fazer Esses trabalhos Tá? Corte pronto Eu tenho aqui pra você Dá uma olhada Bacana né gente? Como ficou bem fininho Dá uma olhadinha mais aqui Nós temos já A cebolinha pronta Esse detalhe Que eu estou passando Pra você É muito importante A finura Tá? A delicadeza De ser cortado Não pode ser amassado Você bater com a faca É complicado Estraga A massa Então sai o suco Vira aquele líquido O corte Ela permanece sequinha E bem bonito Bom Hortelã Isso aqui é muito importante Na nossa Nesse nosso prato O talo Nem pensar Nós vamos picar A folha Você vai fazer Esse trabalho Dá trabalho Fazer tabule? Dá trabalho Mas também Você vai ter Uma comida Super saborosa Se você usar Os critérios Que eu estou mostrando Pra você Olha aí Vai tirando aqui As folhas Bem lavado Viu gente? Coloca na bacia Com água Lá como eu expliquei A salsinha A cebolinha Faz o mesmo Procedimento Ó E aqui já ia Um pedacinho Desse Desse caulezinho Não põe Deixa aí Ele é mais amargo Somente a folha Prestou atenção? Aí o próximo passo Eu vou usar Isso tudo aqui Pelapa Não é muito Hortelã Falei Gente Se tem o quibe Se você for Eu vou fazer Dois pratos Você já aproveita Se quer deixar Um pouquinho Pro quibe Tá no jeito aí Bom Vamos lá Importantíssimo Esse corte aqui Você vai pegar Por etapas Vai fazer Isso aqui E vamos Ir cortando Tá? Pode ser que no começo Ela não fique fininho Aí você vai ter que dar Esse toque com a faca Que eu vou mostrar Pra você aqui Ó Não faça isso Não faça isso aqui Por quê? Porque você maceta Em vez de cortar Você amassa Então o trabalho É esse Faz-se um montinho E vai trabalhando Que a faca corta Hortelãzinho Já cortado Olha Tá vendo como Fica seco Bem picadinho Lembra Numa seta Nenhum desses Ingredientes aí Não Corta Tá bom? Olha O tomate Eu já dei uma adiantada Ô Quer voar Tomatinho O que é isso? Dica pra você Tirei A semente E a polpa Tá? Tomate bom Pra fazer É o tomate rasteiro O tomate salada É esse aqui Aquele tomatinho Mais redondo O tomate Não é muito legal Porque tem muita água Tá bom? Então o corte É esse Bem fininho Olha aqui Depois de tirar Da polpa Tirada a semente A casca continua Tá minha amiga? A casca Não é pra você tirar Vamos lá Vira aqui Aqui é importante Olha a finura Tem que ter paciência Pra fazer O nosso querido tabule É muito gostoso Viu? Ele bem feito Como nós estamos preparando Tá cortado aqui O tomate Só pra você ter uma noção Muito 10 Olha lá Bom Tudo aqui gente Cebola picadinha Tomate picado A nossa salsinha A nossa cebolinha E essa delícia aqui Que é a hortelã Que eu acho que é o carro-chefe Desse nosso tabule Viu? Que tudo tá hermeticamente Tá tudo joia Muito cortado Né gente? Bem picado Né? Vamos lá Pepino japonês Aquele pepino fino Corta-se assim O corte é esse Mais fino ainda Tem que ser Por que o pepino japonês E não aquele pepino Mais grosso O comum Porque o pepino japonês Não tem caldo Ele é bem sequinho Gente Olha aí ó Olha como ficou picadinho E ficou bonito Não ficou? Vamos lá Mais esse corte Pois eu dou a dica Pra você Do trigo Tá? Por que que eu coloquei Numa travessa menor Pra que você veja O crescimento dele Pepino já cortado Ficou bonitinho Não ficou? Bem cortadinho Olha gente Esses passos aí São realmente bastante importantes Se você não der atenção Nesses pequenos detalhes Que eu tô passando a você Não fica legal Se eu tabulei Pode ter certeza Bom Olha só Trigo crescido Com aquela quantidade de água Ele já fica seco Eu vou colocar um pouco já do trigo Tá vendo como ele Ele tá úmido Mas a quantidade de água Esse trigo que sobrar Gente Você pode fazer um arroz Misturado com o trigo Eu vou usar pro kibe ainda Eu vou usar pra mais coisas Tá bom? Olha aí como tá Vou deixar aqui Primeiramente nós colocamos A cebolinha Vamos homogenizar Se você ver que falta Coloca um pouquinho mais Ela tem que aparecer Bem folgada aqui Vamos colocar Hortelã Você vê que eu não tô colocando tudo Porque eu vou fazer A homogenização E vou vendo o que falta E vamos colocando Tá? Pepino Olha aí Tudo A uns pouquinhos Você vai vendo Que eu tô colocando Fica bonito, né gente? Vai entrar um colorido agora Vai entrar o tomate Olha só que delícia Tomate eu vou colocar todo Pra ele já se incorporar Nessa massa de trigo E agora a nossa cebola Olha o mais importante do tabule Vem agora Vem agora Que é a salsinha Você vê que não tem alface o tabule Exatamente Você vai observar Porque ele fica sequinho Olha aí Você vai pegando as partes do fundo Trazendo pra cima Pra ficar homogenizado Aqui ó Olha só como iguala tudo Fica tudo igual Tudo junto Tá pronto o nosso tabule Se você quiser fazer Um pouco mais Tô fazendo esse demonstrativo Pra você Eu vou preparar mais Mas pra ficar bem bonito Fiz essa porção Colocado todos os ingredientes Agora entre os temperos Um pouco de pimenta síria O sal Sal você dá uma bela De uma pitada por cima Que ainda nós vamos homogenizar Essa delícia Agora gente É bastante importante O nosso limão Opa Caiu aqui dentro Mas o limão tá lavadinho Tá arrumado Não coloca muito limão Quanto menos líquido Nós colocarmos aqui Fica melhor o seu tabule Tá Tô colocando um limão só Caso você queira colocar mais Você coloca Agora O nosso azeite Muito bem Um pouquinho de pimenta do reino Também a pimenta do reino Tem muita gente que não gosta É um opcional Tá Ele vai na receita original Agora o tabule tá pronto É só mexer Provar o sal E nós temos aí Um tabule maravilhoso E gostoso Sal você Se puder colocar pouco É muito bom Olha o nosso tabule Tá pronto Eu quero dar uma dica especial Pra você Tá Use pimenta síria Que é legal O limão O limão Tem que ser o taiti Não use outro tipo de limão Galego Rosa Nenhum deles Coloque o que nós informamos pra você Pra que você tenha um tabule Bem saboroso Bem original também Bem gostoso Tá bom Tô de volta Dá uma olhada no patinho É da Casa de Carnes Oriente Do Mercadão Olha só a qualidade Gente Vamos começar a mexer com o nosso quebe Tá bule pronto Você viu como ficou legal Olha aqui Vai aqui pra dentro Tá inteira Olha que carne bonita Gente Que carne mais interessante Deixa ela na metade pra cada travessa E vamos trabalhar com o trigo A proporção Um quilo de carne Você coloca 300 gramas de trigo Pra ficar E aí Pra ficar bem homogenizado A carne aparecer bastante Esse trabalho com as mãos Você tem que fazer no kip Tá É a homogenização de passo a passo Que a gente chama Vai colocando Vai trazendo a carne moída Moída juntamente do outro lado Onde está O trigo para o quibe E assim Sucessivamente Olha você vai mexendo E separa um pouquinho da carne Que não tem trigo ainda Coloca um pouquinho mais de trigo Tá Vai fazendo esse trabalho Dessa homogenização Parcelada Não precisa mexer Em toda a carne moída Isso é um processo importante Do quibe Que você vai fazendo Essa mistura Por parcelas Dentro da mesma vasilha Tá bom Olha aí Aqui tem mais trigo Você já junta Com a outra parte Vai trabalhando E aqui Se você quisesse trabalhar Com um pouco de água gelada Também dá Fica muito bom Tá Derramar um pouquinho De água gelada Dentro aqui Do quibe Olha só Agora vamos jogar um pouco Da pimenta síria E um pouquinho Da pimenta do reino Pimenta do reino Eu sempre falo Põe quem quer Mas a pimenta síria Nesse caso específico Do quibe Ele é necessário Aqui para dar aquele sabor Diferenciado Tá Olha aí Vai fazendo esse movimento Você vai ver Que a massa Já fica homogênea Agora nós colocamos O sal Tá Vamos colocar o sal Homogeniza Vai dobrando É igual uma massa De pão Isso aqui Você vai ver Como fica bonito E te dou uma dica Você quer pegar Um pedacinho Disso aqui Fazer um bolinho De quibe E pôr para assar Com manteiga dentro Nossa Fica excelente Você vê que é um quibe Rápido Ele já está pronto Agora eu vou colocar Um pouco de azeite de oliva Por cima Beleza E vamos Homogenizar de novo Gente Não tenha medo De colocar as mãos Na comida não Tá Esse prato Se faz dessa forma mesmo É um prato originário Do Líbano Tá É o quibe cru Você quer colocar Mais ingredientes Pode colocar Agora você experimenta O sal Vê se está bom E o quibe está pronto Eu vou montar já Para vocês Você vai ver Que beleza Que fica isso aqui Nota 10 Bom Eu estou terminando Aqui o nosso quibe Você viu Que é muito simples Esse quibe Que eu fiz Ele é basicamente A pimenta síria Ele é O azeite de oliva A carne bem moída Sem gordura Tá Para ficar Nessa tonalidade Bem avermelhada Aqui Tá no jeito Pega um garfo Para você Fazer um trabalho Como esse Dá uma olhada Tá vendo E vai trabalhando Aqui por cima Vamos pegar as cebolas Já em pétalas Ela está na água gelada E vamos Fazendo Uma decoração Nas laterais Do prato Tá Você pode Fazer em toda A lateral do prato Com cebola Ah Mas eu vou deixar Essa cebola aqui Dessa maneira Vamos colocar um pouco De azeite de oliva No meio E você vai trabalhar Com as mãos Assim Tá vendo como o quibe Fica bonito Gente Olha Eu estou com vontade De comer esse quibe aqui E vou comer Não é só a vontade Não Vou provar Nossa senhora Olha que beleza Tá pronto Mais um trabalho Com o garfo Olha só Tá vendo Como manteve Dá uma olhada aqui Estou fazendo Para que você Se delicie Aí na sua casa Dois pratos montados Faça na íntegra Principalmente o tabule Eu tenho um recado Legal pra você Dia 22 de novembro No Parque das Nações Indígenas O fenômeno Sertanejo do Brasil Jades e Jadson Um mega show Tá E nós temos ingressos Ali no Google Lanches Na Afonso Pena E na Bom Pastor Você pode adquirir Os ingressos E na loja Tome Do Shopping Campo Grande Também você encontra Esses ingressos aí Pra participar Juntamente conosco Aqui do SBTMS Nesse mega show É beneficente Você vai gostar E tá fazendo O bem Gente Legal Bom Programa terminado Gostei de fazer os pratos Vou provar Vou comer Quero que você fique com Deus Obrigado por estar conosco Aqui no SBTMS Lembrando que De segunda a sexta-feira Você tem um compromisso Comigo Aqui No Forno e Fogão Tá bom Tô indo embora Tô agradecendo vocês E Não saia do SBT Que é o canal Da família Sumato Grossense Tchau, tchau 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 Tchau